10 de agosto, mais conhecido como sábado, será o dia da maratona masculina dos Jogos Olímpicos de Paris e sim, vamos comentar a prova no YouTube e no Instagram a partir das 12h45 da manhã, eu conto com a companhia de vocês, hein? Mas Sérgio, quem você acha que vai vencer a prova? Hum, olha, meu amigo, minha amiga, é difícil prever, porque a maratona, apesar de ter um percurso lindo, 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 que vai de Paris até o Castelo de Versalhes, ela tem um perfil otimétrico bem pesado, são 436 metros de ganho. Quer ver? Vamos mostrar pra vocês. Olha, início da prova é meio tobogãzinho, mas nada pesado demais, tá? Vai até ali, até o quilômetro 15, é relativamente tranquilo, mas depois do 15, cara, sobe, 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 até o 20, daí tem umas decidimas, subidimas, decidimas, ali até, isso, vai até o quilômetro 27, daí sobe, 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 sobe de novo, cara, tem trechos em que a elevação chega a 15%. Eu não acho que esses atletas aí de maratona já tenham passado por uma maratona como essa, pois ela vai terminar lá por quilômetro 29, 500, mais ou menos, e daí, meu amigo, desce. Mas desce de um jeito que eu também acho que esses atletas de elite jamais pegaram uma descida desse jeito, companheiro. Essa descida termina lá por quilômetro 32. Os três atletas que chegarem mais inteiros no 32 serão os medalhistas, tá bom? É isso que eu acho. Mas, Sérgio, você deve ter seus favoritos. Claro que eu tenho. Primeiro, claro, Eliud Kipchoge, bicampeão olímpico, a gente nunca pode botar ele de fora, apesar de ele não estar correndo muito bem ultimamente, eu tenho certeza que ele vai dar a vida para ser o primeiro atleta olímpico a ter três ouros olímpicos na maratona, vamos ver, né? O segundo, claro, é o Kenineza Bekele, que ele pode completar o Zatopexlam, ou seja, ele tem o ouro nos 5 mil, tem ouro nos 10 mil e pode conseguir o ouro na maratona. Por que não? Ele tá correndo com a molecada, correndo super bem, esse ano ele foi o segundo colocado em Londres com 2,4 e 15. Eu acho que ele tá super motivado assim como Eliud Kipchoge, cara, eu acho que vai ser legal essa coisa aí. O terceiro favorito, Benso Kipruto, cara, foi o cara que ganhou a maratona de Tóquio este ano com 2,2 e 16. Ele já ganhou a maratona de Chicago, já ganhou o Boston, que credencia ele para correr bem em subida e descida, e também ganhou a maratona de Praga em 2021, que é uma prova difícil, cheia de calçamento, com vários sobs e desces assim, tchau, é um cara bem favorito também, viu? O quarto favorito, o Etíope Tabiratola, ele venceu a maratona de Nova York no ano passado com 2,4 e 58. Isso credencia muito ele a vencer essa prova, porque Nova York é uma prova com um perfil altimétrico complicado, todo mundo sabe disso, tá? Ele também foi o terceiro em Tóquio em 2022 e também em Londres em 2023, e ele é o atual campeão mundial de maratona, né? Que ele ganhou lá em Eugene, tá? Ele é um cara que é favorito mesmo, né? Outro favorito é o queniano novinho, Alexandre Munial, que venceu a maratona de Londres este ano exatamente em cima do Queneneza Bekele, já venceu o Praga em 2023, ele também, o melhor tempo dele foi em Valência, quando ele foi o terceiro colocado com 2,3 e 11. É, o cara corre bem também, viu? Entre os favoritos tá o cara da casa, né? O Murhado Amduni, o conhecido por ter derrubado a garrafinha de todo mundo em Tóquio. Então, ele tem 2,3 e 47, quando ele foi segundo em Sevilha este ano, vai correr em casa, tem essa coisa, né? O cara vai dar vida pra conseguir uma medalha lá em Paris, né? Claro, óbvio. Outro cara pra gente ficar de olho é o holandês Abdi Negai, que é bicampeão da maratona de Rotterdam, ele venceu essa prova em 24 e 22, ele tem 2,4 e 45, e ele foi medalha de prata em Tóquio. Ainda tem um amigo dele, o Bachira Bidique, belga, né? Amigo também do Moffat, ele tem 2,3 e 36, ele foi bronze em Tóquio, né? Foi segundo na maratona de Tóquio em 2020, terceiro em Londres em 22, terceiro em Chicago. Ele tá precisando aí de uma coisa assim legal, chegar na primeira colocação, quem sabe, né? Um cara muito bom, um bom corredor, viu? Agora, correndo por fora desses todos aí que eu disse, tem o ugandês Stefan Kissa, que foi segundo em Hamburgo em 22, foi segundo em Osaka esse ano também. Também tem o alemão Petros Amanal, que é bicampeão da maratona de Hanover. Também tem o suíço Abraham Tadesse, também que é vencedor da maratona de Barcelona deste ano. E também tem o canadense, que é um leves, que foi o quinto em Tóquio, 2,5 e 36. Tem uma alta quilometragem, eu acho que ele pode surpreender. Então é isso aí, minha gente, acompanhem conosco os comentários da maratona olímpica de Paris. Ah, maratona masculina a partir das 12h45 da manhã do sábado. É isso aí, fui!